Olá, bom dia. Estamos de volta com o Repórter NBR e as notícias do governo federal. O presidente Michel Temer esteve ontem em São Paulo para prestar solidariedade ao ex-presidente Lula. Os médicos que cuidam da ex-primeira-dama, a dona Marisa Letícia, fazem hoje os exames para constatar se de fato houve morte cerebral. O presidente Michel Temer chegou aqui ao Hospital Sírio-Limanês, na região central de São Paulo, pouco antes das 11 da noite. Acompanhado pelo ex-presidente José Sarney, ele seguiu direto para uma sala reservada, onde encontrou o ex-presidente Lula e prestou condolências numa conversa que durou cerca de 10 minutos. Na comitiva, também estavam o presidente eleito do Senado, Eunício Oliveira, e os ministros da Fazenda, Henrique Meirelles, do Planejamento, Diogo Oliveira, da Casa Civil, Eliseu Padilha, da Secretaria-Geral da Presidência da República, Moreira Franco, das Relações Exteriores, José Serra e Hélder Barbalho, da Integração Nacional. De São Paulo, José Luiz Filho. E hoje o presidente Temer dá posse a novos ministros. Quem tem essas informações para a gente é o repórter João Pedro Neto, que está lá no Palácio do Planalto. Oi, João Pedro, bom dia para você. Oi, Leandro, bom dia para você também, bom dia a todos. Exatamente, a gente lembra que ontem o governo havia anunciado a criação de dois novos ministérios, a Secretaria-Geral da Presidência da República e também o Ministério dos Direitos Humanos, além de ter anunciado também a ampliação das atribuições da pasta da Justiça, que agora passa a se chamar Ministério da Justiça e da Segurança Pública. Essas modificações já foram efetivadas através de publicações no Diário Oficial da União desta sexta-feira. Então, com essas mudanças, o presidente Michel Temer dá posse hoje a novos ministros do governo. A recém-criada Secretaria-Geral da Presidência da República, que tem status de ministério, terá Moreira Franco à frente do cargo. Ele que já comandava o programa de parcerias de investimentos do governo federal, que realiza concessões do governo à iniciativa privada. Moreira Franco continuará comandando essa área, mas a secretaria também abrigará outras secretarias, a Secretaria de Comunicação, Secretaria de Administração e também o cerimonial da Presidência da República. À frente do também recém-criado Ministério dos Direitos Humanos, fica a atual secretária de Políticas de Promoção da Igualdade Racial do governo federal, Luiz Linda Valoá. Ela é a primeira magistrada negra do Brasil e ficará responsável, então, pelas políticas de promoção e de defesa dos direitos humanos e também dos direitos da criança e do adolescente, do idoso, das pessoas com deficiência e também das minorias. O deputado federal Antônio Embaçaí assume hoje também, nessa cerimônia coletiva de posse de novos ministros, Antônio Embaçaí, então, assume a Secretaria de Governo da Presidência da República, também com o status de ministério, esse cargo estava vago e a Secretaria de Governo, a gente lembra, tem a principal função de conduzir o diálogo do Poder Executivo com o Congresso Nacional. Já Alexandre de Moraes, que já comandava o Ministério da Justiça, fica à frente agora, portanto, da pasta da Justiça e Segurança Pública. Essa cerimônia coletiva de posse de novos ministros está marcada para as 11 horas da manhã, daqui a pouco, aqui no Palácio do Planalto. E, Leandro, o presidente Michel Temer concedeu uma entrevista ao jornal britânico Financial Times. Nessa entrevista, Michel Temer afirma que o Brasil já está saindo da recessão. O presidente disse que as reformas e as medidas de estímulo à economia já estão dando resultado, ao citar, por exemplo, o teto para os gastos públicos, a reforma da Previdência e também as medidas como, por exemplo, a autorização para saques de contas inativas do FGTS, o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Segundo o presidente Michel Temer, essas medidas já estão dando resultado e conduzem o país para a retomada do crescimento econômico. Leandro, volto com você. Então, ok, João Pedro. Obrigado pelas suas informações aí do Palácio do Planalto. E agora, informação importante para os estudantes. Os candidatos aprovados no sistema de seleção unificada, o SISU, já podem fazer a matrícula a partir de hoje. O prazo termina na próxima quarta-feira e as matrículas devem ser feitas na instituição de ensino superior, onde os estudantes foram selecionados. E terminam hoje as inscrições para o ProUni, que é o programa Universidade para Todos, que oferece bolsas de estudo em faculdades particulares. Para isso, basta acessar site prouni.mec.gov.br. O resultado sai na próxima segunda-feira. E o número de propriedades rurais que plantam alimentos orgânicos no Brasil, mas que dobrou entre 2013 e 2016. Benefícios não só para a saúde, mas também para o bolso dos pequenos agricultores. No sítio de Ceilândia, a batata doce está pronta para colheita. Nascido e criado na roça, seu Valdir começou a plantar orgânicos há 10 anos. Esse tipo de cultivo não utiliza agrotóxicos, hormônios, drogas veterinárias, adubos químicos, antibióticos ou transgênicos em nenhuma fase da produção. Na terra, a gente mudou todo o sistema de plantar. A gente cortou toda a química, todo o produto de agrotóxico e começou a mexer com todos os produtos naturais. Para garantir a qualidade dos alimentos, seu Valdir está sempre atento ao manejo da propriedade. Hoje, o que ele produz vai para a mesa da família e também sustenta a casa. Aqui, por exemplo, além dos produtos serem orgânicos, Valdir investiu na agrofloresta. O agricultor vende seus alimentos em diferentes feiras do Distrito Federal e também comercializa parte da produção para o governo federal por meio do programa de aquisição de alimentos. São cerca de 10 toneladas de orgânicos produzidos por ano. De 2013 a 2016, o número de unidades de alimentos orgânicos plantados em solo brasileiro pulou de 6,7 milhões de unidades para 15,7 milhões de unidades. O Sudeste fica em primeiro lugar na produção dos orgânicos, com 333 mil hectares de área e 2.729 produtores cadastrados, seguido das regiões norte, com 158 mil hectares, nordeste, centro-oeste e sul. O governo tem um plano, um plano nacional de agroecologia e produção orgânica, que é o Planapo. E, além disso, os financiamentos do Pronaf, eles têm condições diferenciadas para a produção orgânica e agroecológica. No final das contas, é uma produção mais barata para o consumidor e para o país. Porque é melhor você gastar um pouco mais com um alimento melhor do que gastar depois com remédio, com hospitais. Imagina todo esse custo para a pessoa e para a estrutura pública que tem que oferecer todo esse investimento na área de saúde. Hoje, cerca de 75% dos produtores cadastrados no Cadastro Nacional de Produtores Orgânicos são agricultores familiares. O Plano Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica do governo federal tem como objetivo fortalecer esse tipo de produção no país. É saúde pura, é natureza. Quem começa ganhando nessa coisa toda é a própria família que produz orgânico. Se o ser humano tiver bem consciência, ele começa a esquecer. O nome já diz, gente, veneno, agrotóxico, é mata, é ruim, causa mal, dá doença, dá câncer. Então, orgânico é saúde, é vida. Nós ficamos por aqui. Voltamos às 11 da manhã na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe as novidades também em nossas redes sociais. Continue com a gente aqui na TV NBR, a TV do governo federal. Legenda Adriana Zanotto E aí Legenda Adriana Zanotto